Páscoa Queridos amigos e colaboradores da Casa do Menor Eu gostaria de pedir licença de entrar na vossa casa Para saber como vão as coisas Dar um abraço a cada um de vocês E vos desejar uma feliz Páscoa Páscoa é Jesus que passou pela morte para a vida É Jesus que quer nos fazer passar De uma vida que não é boa para uma vida nova É Jesus que quer fazer passar o Brasil e a humanidade Para uma realidade nova Nós já temos sinais de Páscoa de vida ao nosso redor Mas ainda tem muitos sinais de morte É só olhar o nosso Brasil Tem um bem-estar maior, aumenta a violência A droga A matança Muito menino, adolescente e jovem Envolvidos em crimes horríveis Nós não podemos só invocar a polícia Nós devemos ir às causas para recuperar e preencher Os vazios que estes meninos têm no coração Vazio de Deus, vazio de família, vazio de amor A Casa do Menor, há 28 anos Está ajudando Jesus para fazer ressuscitar o Brasil e a realidade das crianças Nós nos colocamos ao lado destes meninos Para fazê-los passar de uma situação de abandono, de revolta De violência Para uma vida nova Se tornarem Ajudando a se tornarem cidadãos A se tornarem protagonistas de uma nova De uma nova humanidade Agora, para isso nós precisamos de vocês Os governos Eles gastam muito dinheiro agora para a Copa Mas não temos nem migalhas para nós Eu sofro porque Eu gostaria de acolher muito mais meninos E algumas vezes a gente não pode Não pode porque não temos recursos E eu Te peço uma coisa Tu quer fazer Páscoa? Ajuda estes meninos a fazer Páscoa Tu quer ser feliz? Ajuda estes meninos a serem felizes Nós somos felizes quando fazemos os outros serem felizes Eu estendo a minha mão Não é o nome meu Eu estendo a minha mão Em nome de bebê Nós temos muitos bebês De criança De adolescente Que querem viver e não morrer A tua ajuda Pensa bem nisso Pode salvar uma vida Se nós queremos Que o nosso Brasil melhore e faça Páscoa É por aí que nós devemos ir Nós temos uma experiência De recuperação De ajudar os meninos a ressuscitar Mas este caminho passa pela família Pelo amor Pelos valores Pela escola Pela profissionalização E pela entrada no mercado de trabalho Você pode nos ajudar Nós precisamos de você A vida precisa de você As crianças precisam de você Os filhos do Brasil precisam de você A casa do menor precisa de você Se tu fizer isso Tu serás feliz Porque nós fazemos Páscoa Quando amamos Quando nos sentimos úteis Nós te pedimos um apoio Uma ajuda Mas nós te damos um segredo da felicidade Uma feliz Páscoa Para você E para a tua família E para a tua família Eu vou te pedir para a tua família